E agora há pouco, Aloysio Mercadante também transmitiu o cargo ao novo ministro da Educação, Henrique Paim. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou a cerimônia e do Ministério da Educação traz os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Terminou agora há pouco aqui no Ministério da Educação a transmissão de cargo do ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para o novo titular da pasta, José Henrique Paim. Atrás de mim, vocês podem ver, os ministros ainda estão recebendo cumprimentos de autoridades que vieram participar aqui no Ministério da Educação. O novo ministro da Educação, José Henrique Paim, defendeu que vai ser uma obsessão do MEC a qualificação e a formação dos professores brasileiros. E disse também que vai reforçar e ampliar todo o trabalho que vem sendo feito no Ministério da Educação, que envolve os estudantes desde a creche até o ensino superior. José Henrique Paim também defendeu que vai renovar e ampliar as parcerias com as universidades privadas que fazem parte do ProUni e que também permitem o financiamento via FIES. E que vai trabalhar junto com o Congresso Nacional para aprovar o Plano Nacional da Educação, que prevê até 2020 um investimento no setor de 10% do PIB brasileiro, que seria mais ou menos algo em torno de 400 bilhões de reais. Vamos acompanhar agora um trecho do discurso do novo ministro da Educação, José Henrique Paim. Quero que a melhoria da formação de professores seja uma obsessão do MEC. Eu quero que o Ministério da Educação pense 24 horas em formação de professores, organize todos os processos, que a gente consiga dar resultado para essa questão da formação de professores. Nosso objetivo é fazer com que todos os professores tenham garantido seu direito à formação. Afinal, sabemos que a qualidade do processo educacional é determinada pela formação de professores. Renovo o compromisso com os estudantes brasileiros, da creche após a doação, de oferecer cada vez mais acesso e qualidade à educação do nosso país, com inclusão, inclusão racial, inclusão com educação especial também. Afinal, o estudante é a razão de todo o nosso trabalho. Conto com o esforço e a participação dos estudantes, de seus pais e familiares, para transformar, em realidade, os sonhos e esperanças de cada um dos brasileiros. E amanhã vai acontecer a transmissão de cargo na Casa Civil. A NBR transmite ao vivo a partir das 9 horas da manhã. Voltamos com você no estúdio, Renata. E amanhã vai acontecer.